Olha só que maravilha, duas piranhas conversando no meio da estrada, duas velhas corocas com as comidas E que eu reparei cara, quase não tem novinha aqui no GTA 3, só tem velha coroca da perna ressecada Algumas até dão um caldinho cara, só se for de olho fechado dá pra comer de olho fechado Mas só isso mesmo, que a maioria aqui é tudo velha coroca Gente estranha nessa cidade de psicopata, só gente estranha E aí meus conterâneos do YouTube, notaram alguma coisa diferente no áudio? Provavelmente não, porque é um áudio meio genérico, mas como eu falei no vídeo passado pra quem assistiu eu troquei de microfone Esse meu microfone velho que vocês estão vendo na minha cabeça é só um enfeite mesmo, porque eu não sei gravar muito bem se ele Meio que me dá confiança pra gravar Mas aqui do meu lado tem um microfone novinho da HyperX que eu comprei da Quadcast e tal O áudio não é tão superior a esse aqui, mas pelo menos não tem chiado cara Eu fiz um unboxing no vídeo passado eu acho Não sei em que ordem eu vou postar esse unboxing, mas vou colocar o link aqui na descrição Quem quiser assistir unboxing completo assista Enquanto eu vou fazer a missão aqui com meu controle novinho de ps3 E por sinal ele é chato de configurar também, pois esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo jogando com esse controle novo E com um fone novo também cara Mas vou te falar viu É mais chatíssimo, foi mais chatíssimo pra configurar esse controle porque ele já vem todo invertido cara É a primeira vez que eu vejo um controle ficar invertido assim No caso o Aziz né O nome desse direcional aqui lá no emulador se chama Aziz O Aziz aqui é todo fudido cara, todo invertido Chega da terra, todo confuso igual a minha vida Essa velha piada Então, vamos logo aqui na missão do A Começar pelo A da Azuka Deve ter mais um ou duas missões da Azuka, não lembro na verdade E tem uma do Donald Love cara Eu não sei se vou na do Donald Love ou da Azuka Sam Da irmão do PC Siqueira, do PT Corneira Ah, o Donald Love tá muito longe né Pela preguiça vamos logo na da Azuka com essa chuvinha Vamos ver como é que vai ser o desfecho da história dela E esse fone cara, ele não tem ruído mas deve ter algum eco Ele é bem mais alto A qualidade é mais limpinha um pouco, mas não tem tanta diferença Não tem muito chiado, isso que é bom Que eu tava meio que me irritando de narrar com esse fone aqui Porque tava muito chiado, muito antiprofissional cara Não tava mais aguentando, tava perdendo o ânimo pra narrar Aí agora que eu troquei de fone dá até mais um certo ânimo Pra continuar com a jogatina aqui Então vamos lá Deixa pra conversar depois, deixa de esquecer a minha garganta que tá destreinada já Tô dois meses sem gravar Espeço pra viagem Miguel, certamente tem algum daquela famosa látima Estou bastante exaustada Nós underestimamos os planos de Catalina para o Spank Isso chega muito além do Yardy vendendo-o nas ruas de rua Os cartelos têm uma companhia de fronte A Capa Coffee House Eles estão vendendo Spank com as ruas de rua Nós não temos a escolha de deixar essas drogas fora da operação E despeçam-o para o Splinter Ah! Ah! Se cuide pelo distrito de Bet City contra as barracas de express Ah, sei que missão essa tava até comentando sobre essa missão no vídeo passado Os vídeos passados aí que eu não lembro quais foram Que ela costuma ser bem difícil, pô! Tá na lista de uma das mais difíceis do aqui do GTA 3 Mas eu não lembro como é que ela é Deixa eu ver se tá gravando aqui, que eu to meio inseguro hoje, cara É o primeiro vídeo com fone E eu só queria ter certeza que eu tava gravando esta caralha Então, bom Tem tempo? Eu nem preciso muita atenção, cara Como sempre Eu não vi se tinha tempo Se eu tenho liberdade pra demorar quanto tempo eu quiser Meu colete só tem 32 aqui Mas pelo menos eu tenho uma Ammonation aqui do lado Qualquer coisa eu vou lá Sai! Sai, nha! Barrendo as ruas Ganhando esse blame, essa conquista infinitamente Ah Como é que é? Tem que usar uma bazuca, uma granada Vamos tentar uma metralhadora, uma Tec-9 Micro SMG Morra! Ah Eu acho que vou ter que usar uma granada mesmo Porra Já era Vou ter que iniciar a missão, acho que é até melhor, vai Ah Falhei, mas virou um barulhinho, porra Você ouvir o barulho? Falhei a missão, mas virou um barulho Já teve uma utilidade esse fracasso de missão, cara Se é pra fracassar, que pelo menos tira alguma experiência disso, não concorda? Pra fracassar Se você quer fracassar, você não se acha capaz agora, beleza Mas adquira experiência pra compensar esse fracasso e obter um sucesso três vezes maior, cara Assim você compensa o fracasso de hoje com o sucesso em dobro amanhã Mas pra isso, precisa de experiência Precisa adquirir experiência Pra se dar bem na vida, primeiro você precisa se fuder na vida, cara Essa é a regra Primeiro você se fode, depois você... você... fode Caraca, mano É mó besteira isso que eu falei, mas ao mesmo tempo é engraçado Primeiro você se fode, pra depois fuder, cara Pra depois fuder gostoso, pra lá Deixa eu falar merda depois Morra! Um de cinco Morra! Agora começa o tempo Veja o colete já, que legal Sai seu merda Cadê meu carro, pô? Meu carro sumiu, ó Pegar esse ônibus escolar aqui do bune Ah, mano, não vai dar mais tempo Tá ali a porta do meu carro Acho que meio que tem que procurar aqui Pera aí, deixa eu ver o resumo Caraca, é verdade, essa aqui é a dificuldade O jogo não aponta onde tem a barraca Tem que circular aqui pela porra da cidade Que eu vou até pegar uma cola, pô Pegar uma cola aqui Tudo tem tempo nessa merda Como é que vai colocar tempo numa coisa que a gente não sabe onde tá, cara? Que galacequice do caralho Mal presepada, como sempre Aparece o ponto azul na tela quando encontra? Essa é a minha dúvida Vou ter que olhar em dobro A minha dúvida é essa Aparece o ponto azul na tela quando encontra? Será assim? Não, pra cá não é Aqui é sem saída Olha, são Faltam só quatro Em teoria era pra ser fácil Se aparecesse logo aqui na minha frente Era pra ser fácil Ah, mas parece que tem um lá no parque É verdade, eu lembro que tinha um lá no parque Lembra que eu vi o vídeo, né? Ah, aparece aqui no radar quando encontra Bom saber Mais uma dúvida tirada Aqui no parque No Glen Park Eiquinho Já eu matei vocês tantas vezes, seus colombianos Eu vou começar a usar esse aqui que é mais rápido Pera lá Vai acostumar, né? O GTA V só usa isso, eu acho Morra! Morra, filha da puta! Não morreu? Coroi E tem que ser com a bombinha mesmo Pô, pegou bem em cima da barraca, cara Cadê meu carro? Já sumiu de novo Ah, pô, tá camuflado no meio da grama Bora, pra ser fácil, cara Bora! Falta só 3 Tem 5 minutos Se for rápido Dá tempo de achar Não é tão difícil O carro é rápido Só tem um pouco de paciência Já enrolei muito Perdi muito tempo Acho que o ponto forte não é nem a vida A vida também, né? Mas é o de menos Foda eu conseguir tempo Não, pra cá não tem Pra cá foi o ponto De iniciação da missão Foi pra cá Então pra cá não é Pelo menos eu acho Vou só seguir reto aqui Bora ver se pra variar Eu consigo passar disso aqui Sem ficar Pegando cola em vídeo de YouTube Pra cá eu tô saindo Pra ver se quanto pra menos Mais um Qual é Eu aposto que tem um lá pra baixo Lá pro final Lá pro final da estrada De Judas Falei, cara O jogo A lógica é a seguinte O jogo quer te ferrar O jogo quer colocar tempo Então, pela lógica Vai ter um lugar Mais longe E difícil de encontrar, cara Só pra poder ter menos tempo Sobrando e te estressar Já que a proposta É a falta de tempo Então, claro que o jogo Vai colocar uma barraca Lá na puta que pariu Cheira Esta Granada Ah Mentira, cara Bora Morra Despeitando granada Mas tá Vai sobrar, né? Mas tá Quase não usa essa merda mesmo Queria usar uma rocket launch Eu acho que é bem difícil Conseguir passar Disse aqui Ah Tá ali Passei já, cara Praticamente já passei Aê Essa tal missão Que é uma das mais difíceis Do jogo Só porque não indica Eu sei que o pessoal Se sente desnorteado, cara Mas olha só Não é tão difícil Se tiver o Olha Se tiver um carro rápido Igual esse aqui A cidade não é tão grande Se tu tiver um carro rápido Pra circular esse mapinha aqui Que é só essa parte aqui Fica muito mais easy Um carro rápido Pra circular só isso aqui É só ter paciência, cara Não ficar nervoso Nem desnorteado Ter um colete aí Que já tá de bom tamanho É uma missão dificinha até, cara Meio chata assim Mas não é tão difícil Ó Eu vou concluir Já vou concluir Já vou concluir Marca de expansão Destruída Não era 5 de 5? Eu acho que o mínimo era 5 Não era? Pera aí Deixa eu ver se o mínimo era 5 Ah, cara Achei que fosse 5 Corói Quantas são, meu nome? Eu acho que aqui embaixo Não vai ter mais nenhuma Quantas são exatamente? Sabe que eu falei Que ia ser fácil Que eu tava contando Que era 5 Eu não sei porque Eu tava contando Que era 5 Fica de olho no mapinha games Sai Sai, barata Vou te pisar em cima Como uma barata, cara Quebrar teu osso todinho Sou violento, eu É só nesse mapa, cara Deve estar restrito Só esse mapa Então agora deve ter um lá em cima Au Estão lugares aleatórios Não necessariamente No território da gangue deles Mas em lugares aleatórios Da cidade Ou não É só pelo território Ficando desnorteado aqui Tá de bom tamanho Bora Segura o véio, mano Tem 1 minuto e 17 Dá tempo Dependendo de quantas forem Dá tempo Segura o véio Segura o véio Que acho que dá tempo É, deixa uma ansiedade Assim, né Dá uma Meio que uma esperança Mas é foda, cara Até encontrar Porra Pelo menos eu já posso cortar Já destruí 5 Então eu já posso cortar Numa próxima vez Já ganho de experiência Pra próxima Na próxima Seria um vencedor Tamo junto Cadê, cadê, cadê Cadê, 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 cadê 30 segundos já, cara Pô, tô agonando essa merda Essa última Tá pica de achar, cara Essa última Tá, ó Tá foda Ah Tá de caô Pelo menos eu achasse Aqui no mapa Só pra adiantar O trampo Pra próxima Pode tomar No seu cozinho Bem gostosinho Bom saber Descobri duas coisas Interessantes aqui A primeira É que não é à toa Que eu não tava encontrando Os ícones Porque tem Um em cada mapa Fui lá olhar uma coisa No Google Não vi vídeo, cara Mas também não podia ficar no escuro Eu não assisti vídeo Mas procurei uma imagem De autoajuda no Google E vi lá um print Mostrando que tinha As marcações Dos pontos azuis da missão Então São cinco pontos aqui Dois aqui do lado Desse distrito E dois do lado desse outro Do terceiro Que eu chamo assim Só que eu não sabia Eu achava que era tudo Nessa bostinha Desse mapa aqui, né Claro Por isso que eu não tava encontrando Não é à toa Que eu não tava encontrando, pô Tá dividido nos três mapas Eu achava que era tudo Metido aqui nesse furuculo Aqui Mas tudo separado Essa merda, cara E a outra É que eu posso Correr pelo mapa E desbloquear os pontos azuis, cara Porque o tempo Só começa a contar Depois que eu destruvo O primeiro quadrado azul Então Esse macete por aqui Eu que pareço descobrir sozinho aqui Eu vou aqui explorar o mapa O mapa inteiro E desbloquear os pontos azuis Pra poder ficar mais fácil Pra mim Aí depois eu começo a contagem Pra destruir Bom A primeira vista não é tão difícil Mas é uma manha Eu não sei se Alguém já descobriu isso Provavelmente já Eu não vi nenhuma ajuda Mas Pra mim que sou leigo Quero deixar logo tudo destravado Poderia fazer isso também Na outra cidade Mas eu ia ter que ficar Fazendo uma volta Só pra pegar Destravar os pontos azuis E outra Pra voltar de novo E acumular mais tempo Então Pra não demorar tanto Fazer só aqui mesmo Só pra começar Agora vou colocar o ponto vermelho De marcação Que é assim que eu destruí todos Eu vou pra cá Ali que deve ser a entrada Pra ponte Então vamos pra lá Vamos lá Segura o velho Meu nome Porra Que velho mais lento Que velho mais caquético Bora Segura o velho Ó No 1 de 9 Como sempre Não ando prestando muita atenção Achava que era só 5 6 Mas o próprio jogo Avisa que são 9 São muito antes São 9 obrigatórios No caso Achei que fosse opcional Mas não Os 9 são obrigatórios Infelizmente Eu não tenho liberdade De fazer só 5 ou 6 Igual numa prova De escola Posso tirar uma nota 6 7 Ainda bem no caso Se for escola pública Até nota 5 Pra passar Mas não Aqui tem que tirar 9 Aqui é rígido Tem que tirar nota 9 Aqui nesse caralho Aqui nessa porra Esse caralho Tem que tirar nota 9 Não é igual na escola pública Que tem que tirar nota 5 Pra passar de ano Complicado Muito complicado Não vai dar essa porra Sai daí ônibus Eu não vou atrapalhar Sua viagem Pro Maranhão não Não sei que você fique No meu caminho Aí eu vou ser expurgido Sem dó Tô gravando outro dia Isso é óbvio Agora de madrugada Eu tenho tempo pra fracassar E tentar a vontade As missões E depois dessa É uma missão mais chata Ainda Mas eu quero passar Pelo menos essa aqui Se eu passar essa A outra vai ficar mais de boa Vai ficar mais amena Devia ter bebido uma água Antes de começar a gravação Cara Tá foda Por ironia O que era pra ser o primeiro Virou o último Ponto azul O que era pra ser o primeiro Pra iniciar o tempo Virou o último Morra Ah Mano Vou tomar nos seus cus Cara Na moral Pode ficar me atirando Jamaicano de merda Ó Peguei um carro melhor Seus trouxas Chupa Acho que vamos prender Mas agora fodeu Fodeu Sabe por que fodeu Porque essa merda Dessa cidade Tem a gangue do salvatório A máfia do salvatório E eles só andam de escopeta Tiram de escopeta Nas minhas ventas Aqui lascou A batatinha da vovozinha Eu olhei o mapa de relança Mas eu não sei exatamente Onde é que tem os pontos azuis Aqui Deve estar lá pra cima No pior lugar Vai ver que está no pior lugar possível Olha o lugar possível Esse caralho Deveria aproveitar e ir na Ambulation Que se der merda Pelo menos eu tenho um colete Aqui Podeu ter que voltar pra essa cidade Dá tempo É rapidinho que eu pego o colete Aqui Aí eu não vejo colete Nessa Ambulation Que pena É um detalhe que eu sempre me esqueço Nessa caralha Só vou procurar outro Contra o azul Já encontrei um Ah Vocês não Que que há Vocês não Que que foi Que que foi Que que há Ai Vocês não 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 Que foda selecionar aqui Meu amigo Se você tiver de escopeta Eu estou lascado Lugar perigosíssimo Bom Aqui eu não sei Tô rindo dali Eu não sei Cadê o outro E só faltam dois minutos Acho que é melhor trocar de carro Essa missão é tão chata Que ela deveria ter ficado por último Mas não Só tem carro lento Aqui nessa merda Deixa eu ver se eu encontro PN spray Mas só tem aqui em cima Não vai dar tempo Só tem dois minutos Ah Ah Isso aqui tá o outro Se fosse essa gangue azul Aqui dos peixeiros Lá Tava demais de boa A gangue do peixeiro é fraca A gangue do salvatório Que me assusta Bom Não vai dar tempo Mas vou tentar achar Pelo menos esse ponto azul Sozinho Os da outra cidade Eu praticamente me lembro De cabeça Que eu vi lá no mapa Agora esses aqui não Virar de cima Abaixo Dá pra entender Por que dizem que essa missão aqui é difícil Infelizmente dá pra entender Os médicos estão atirando Faltam mais uma Se não to conseguindo achar Só que faltava 20 segundos E nada de check in point Pros erros Beleza Esse cara é um pobre coitado Tô dando é sorte De não dar duas estrelas aqui De tanto de barraca Que dá pra explodir Era pra vir duas Três estrelas atrás de mim Mas só tem uma Bom Mudei de ideia Por enquanto Vou aqui nessa Nessa terceira cidade Terceiro distrito Que eu acho Que é mais fácil Começar pra cá O carro acho que vai durar Mas porque do outro lado Não tem gangue Pra tentar explodir Esse meu carro aqui Então eu vou Começar daqui E encerrar lá No primeiro Acho que fica mais fácil Vamos lá Até pra variar um pouco No conteúdo Esperar essa merda Dessa ponte Cara Puta que pariu Vai tomar no seu cu Eu vou logo aproveitar E pegar logo Um carro novo Então vai Oh caralho Quer mergulhar na água Velha filha da puta É foge aí Corre no meio do viaduto Que sabe tu não é atropelada Piranha Melhor pra mim Que tu seja atropelada Assim tu não me denuncia Pra polícia Deixa ela ser atropelada Mano assim Ninguém me denuncia Se é um ladrãozinho De carro Aeroporto Internacional Já estou Fudendo com o carro Aqui todo Tem um lá pra baixo O outro deve ser Lá pra cima Pra cá Eu acho que não tem gangue Acredito eu Que eu não tenha Subi uma escada De carro Que delícia É Só tem a gangue Aqui da barraca Mas tirando isso Mais um Deve estar pra cá Assim Mais ou menos Pra cá Será que vai dar tempo Cara 3 minutos e 30 Tem que ser muito rápido Tem que ser realmente rápido Aqui nessa caralha Sai Vamos só correndo Poderia falar de mil assuntos Aqui enquanto vai passando O tempo de Haluca De Haluca Da Blaze Só assunto top Cara Pra falar aqui Mas eu prefiro ficar calado Aqui por enquanto Jogar Quem sabe uma outra hora Essa missão aqui Me deixou tenso Não estou nem a fim De conversar sobre outras Besteiras Não, mano Só precisa de passar Aqui mesmo Sai Chatão Agora é só voltar Que maravilha Que maravilha Não, melhor Mais pra cá Dois minutos Dois fucking minutos Cara Tem que dar tempo O jogo não vai dar Uma coisa Que não dá Não vai deixar nada Impossível Tropeleiro 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 Se fosse no Vice City Se fosse no Vice City Tropeleiro Um policial Desse Já dava logo Duas estrelas Só de uma vez Duas estrelas Pra matar um cretino Desse Não vai fazer diferença Nenhuma Um verme Desse a menos No mundo Tchau Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempo No time Já vou ter que trocar De carro De novo Bom Eu acho que aquela Outra barraquinha Tá pra cá Devia ter vindo logo Pra cá Acho que era na direção Do hospital Mas eu passei Por aí Eu passei por aí Eu não encontrei a barraca Eu tô ficando louco Provavelmente Tô ficando louco Porque se tivesse passado Apareceria o ponto Gênio Gênio com J Sai arrombado Sai que eu não tenho tempo Pra ficar brincando Contigo Não sai Se manda Vinte segundos Vinte segundos Não vai dar tempo Aquela ponte Me ocupou muito tempo Puta que pariu Mano Como assim O tempo é muito curto Cara Ah Aquela ponte Me ocupou muito tempo Viado Tá me tirando Nesse vídeo Aprendi que sou péssimo Me despedirão Nesse vídeo Não Nessa missão No caso Nessa missão Aprendi que sou péssimo Me despedirão Por isso Que eu não me aventuro A fazer Que merda Mas agora eu tenho tempo Agora acho que É impossível Eu fracassar A não ser que eu morra Ou vá ser preso Ó Ou faça merda Eu miro a porra da granada Bem em cima da barraca E não explode Ramei Falta só uma Eu não só segui reto Pra cá Não tem mistério Não tem mistério Games Caralho O cara vai explodir Com uma escopeta Meio meu carro Cara Dois tiros de escopeta Esse carro aqui explode Eu acho Foda-se Passei Não passei ainda Ai que susto Se eu morrer Foda-se Passei da missão já Foda-se Ai Caralho Isso mano Escovado Fica atirando de escopeta Eu não posso nem competir Com isso Porque se eu chegar Perto pra atirar Ele acaba Com a minha raça Ah você não Chato pra caralho Eu odeio Pelo menos eu passei Pelo menos eu passei da missão As armas são De menos Vou lá na amuneza Fazer um corte Porque já tá longo pra caralho Mano Não quero fazer só uma missão nesse vídeo, quero pelo menos fazer mais uma. Vou fazer a do Donald Love, Donald Canibal. O jogo acabou bugando, então aproveitei pra iniciar e recuperar minhas armas. Aí fui pegar a colete da Amundation, levei um tiro, fiquei puto, salvei na casa. E aqui estamos nós com o carro lento. Vamos lá, vou tentar fazer mais uma missão, cara. Tem mais de meia hora de vídeo, meia hora e uma única missãozinha dessa, cara. Meia hora e uma missão, bati o record dessa vez, cara. Puta merda, meia hora e uma missão. De fato, eu subestimei aquela missão. Ela não é difícil, mas é longa e chata. Ou será que eu deveria classificá-la como difícil também, não sei. Não quero dar o braço a torcer. Favings de escolta. Você está proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Vou pegar o pacote do Donald Love, mano. Pegar no pacote dele. Ai, merda. Essa missão aqui também vai ser chata, cara. Vai ser chata, mas acho que talvez seja menos pior e menos demorada se eu souber jogar direito. Bora ver. Acho que vai ser chata, isso vai. Vamos lá. Até a legenda falando, vamos lá. Eu bati já na caminhonete aí, no carro forte, já deu um daninho, ó. Eu sou meu pior inimigo, cara. Não tem jeito. Eu mesmo for dos esquemas da parceria aqui. Bom. Havia um monte de carinha chato aqui. É semelhante aquela missão do GTA Sanders lá de Sanfiero, mano. Tem que proteger o carro forte. A diferença é que eu não tenho nenhuma bazuca e nem uma moto pra ir lá na frente adiantando o caminho. Mas que eu posso ir um pouco na frente. Bora, rapaz. Que demora é essa, meu velho? Ô, caralho. Eita porra! Eita porra! Começou já. Eu acho que eu tenho munição suficiente de me tranca. Ah, isso vai ser difícil. Ah, não vai fugir no cara não, né, mano? Vem cá. Mexa com alguém do seu tamanho. Melhor ficar perto dele. Deve ter outros lá na frente. Espera lá. Tá difícil. Será que eu já ia ter sugado esse dano todo? Ó, o carro forte já se atrapalhou todo, mano. Aê. Ah lá, bugou. Não tem uma moto nesse jogo, mano. Uma moto faz muita falta nessas horas. O dono tá na metade. Bora entrar aqui nesse túnel maroto aqui, né? Entrar no túnel da alegria, no buraco da alegria. Parece uma estação de metrô esse túnel. Aquela estação Market lá do GTA Sandras. Onde passa o trem do Brown's Track. Parece a estação Market. Eu gosto de estações subterrâneas, mano. Acho muito da hora. Túnel subterrâneo, estação subterrânea. Tudo que é subterrâneo chama a minha atenção. Descobrir esse carro, mano. Vai embora, pô. Vai-te embora, pô. O que o que tá fazendo aí? Saia do meio, menino. Esse menino... Não tem necessidade de pegar o carro rápido aqui, porque esse carro forte aqui é lento, né? Acho que tanto fazer a velocidade do carro nesse caso aqui. A velocidade do que menos importa. Pelo menos isso. Não tem tempo. Não tendo tempo, uma dor de cabeça menos. Posso pegar até uma limousine se eu quiser. Eu vou fazer só de pirraça, vai. Só de pirraça. Sai, madame. Ih, precisando ver. Ela é meio lenta. Ih, ela é meio lenta, cara. Quero pro outro lado. Empurra isso. Isso que dá, às vezes, a minha pirraça dá errado. Não posso fazer nada. Deixa eu ir na frente, que deve ter uns cowboy colombiano caralhudo ali na frente. Uma neblina. Meio do túnel, né? Cadê o pessoal? Tô lá na frente, eu acho. Eu não sei pra qual direção ele vai dobrar, né? Então, melhor ficar atento. Vai seguir reto, né, arrombado. Vamos ver até onde eu vou. Essa missão tá um pouco tediosa, né? Achei que fosse dar mais um desafio, mas... O desafio vai ser esquentar a cabeça quando fracassar aqui. Esse é o verdadeiro desafio. Bora, sei que tem mais uns cowboy lá na frente, mano. Uns cowboy é muito louco. Pô, acho que tá lá no final do túnel. Deixa eu ir aqui pra adiantar o serviço. Eu sei que vocês estão pra cá, mano. Tão só esperando a gente aqui. Subindo a rampinha. Até o carro tá mais rápido do que eu, mano. Que merda. Que humilhação, mano. Ah, claro. Acho que tem que chegar lá no topo. Não vai dar tempo, cara. O dano já tá lá no finalzinho. Sabe que falta muito? Vem pra cá, covarde. Deixa o cara em paz. Que caralhicho, mano. Ih! Tem um pain spray aí, já. Isso! Pra variar, vou ter sorte? Pra variar, vou ter sorte? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Um trisquinho? Caralho! Foi rápido. Não tem como ter tanta emoção. Não me deixou tanto a flor da pele. Porque eu já esperava fracassar. Aí fui lá e ganhei. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar mais uma missão aqui do... Knowledge Love. Mas eu vou de ambulância. Só de pirraça eu vou de ambulância. Já pediu colete mesmo? Kopu que fui prêm angelário. Um chapter não. Sim. Um... É isso mesmo. Eu esteja muito electronica. Tudo bem, é? Sim. É isso mesmo. Não se inscreve, Transmissão. Minas impressões. alý. Minas impressões. Minas a Bow. Minas剪 acesso as batem. Minas mãos. Minas Pardonas. Legenda por Sônia Ruberti